Música Bom, muito bom Quem sabe isso não foi Esse objetivo aqui Não sei Deve ter sido Que arma é essa? Arma de rajada Não quero arma de rajada Voxofone Deixa eu só pegar as paradas aqui antes Infusão Vamos botar na energia novamente E vamos dar Vou dar uma lejinha nesse voxofone aqui E aqui está mais um voxofone Dizendo que o Comstock viu o futuro Ok Harder Então vamos lá, vamos logo direto ao ponto Aqui tem Umas paradas bem doidas, olha só Caralho, 50% O que é isso? 50% de tudo que a gente ganha aqui Vai direto para o Comstock É uma tia Eu tenho que me dar um trabalho No negócio de renda Caralho, 50% velho E você que achava os 27,5% Do imposto de renda Um roubo Na verdade Todo país tem um Todo país não, né? Tá Mas os países de primeiro mundo Eles tem um imposto de renda alto também Tem uns que são 40, 50% Sabe? Ou até mais Não lembro agora Mas a diferença é que Todo esse dinheiro que tu dá para o governo Ele retorna para ti, né? Em forma de benefícios e tal Segurança, saúde, escola, tudo mais Tudo de graça Entendeu? Por isso O correto não é reclamado Imposto de renda Correto é Correto é Reclamar do jeito que ele é aplicado Mas isso vocês já sabem, né? Então Vamos continuar aqui Eu vi você Eu vou me assustar Novamente Tá, primeiro deixa eu dar uma olhadinha Nos lugares aqui Pegar essas paradinhas Obrigado E vamos lá Tô curioso, cara Terceira fenda, véi Vamos chegar lá rápido, véi Mas antes eu vou ter que enfrentar alguém, cara Tá na cara Aqui tem o cofre Agora que eu percebi que eu tô num lugar Lotado de dinheiro Ali está ele Tá, cara Vamos lá de novo, então As batalhas do Bioshock Infinite Tipo Não é que eu esteja reclamando das batalhas do Bioshock Infinite É óbvio que um jogo tem que ter, né? Uns desafios Não é só sair descobrindo as coisas Descobrindo a história Se fosse assim, era praticamente um filme, né? Mas Não sei, cara Não sei Eu acho elas diferentes das batalhas do Bioshock 1 Eu preferia as do Bioshock 1 Deixa eu matar esse carinha aqui E já acabaram os caras Dessa vez foi tranquilo Tá Será que eu perdi alguma coisa aqui pra trás? Tudo bem Não importa Vamos continuar Mais um carinha, velho É o mesmo carinha que ele Ele decidiu não me enfrentar agora Primeiro vamos pegar as águias de prata Ok Estou vendo uma fenda lá Dá pra passar aqui? Não? Uh, mais um equipamento Largar uma arma gera um aliado etéreo por alguns segundos Que coisa mais engraçada esses equipamentos, cara É cada coisa bizarra Umas coisas meio mágicas assim, tá ligado? Tá, vamos lá Onde? 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 Onde, mina? Bom, tá Não quer me indicar? Aqui tem uma fenda Será que é essa? Tá, tem que matar esse cara antes, né? Uh, uh Você é de nada, meu Você não é de nada Não sei pra onde os corvos vão Morreu já? Ei, morreu Beleza Antes de abrir a fenda Vamos dar uma olhinha rápida aqui Nestas paradas Vamos ver aqui Essas paradinhas Tá Aqui não tem nada Quanta coisa eu devo estar perdendo, cara Mas é que eu já enrolei demais, tá ligado? Mas dá aquela aflição Aqui tem mais um cofre Esse é o banco mais esquisito que eu já vi, cara Depois do banco do Harry Potter, é claro O Gringotes Hum, fodona Vamos ver esse voxofone por enquanto Ele implora pelo meu silêncio A Comstock sabia de alguma coisa muito podre do Comstock Bom, vamos lá Vamos continuar Obrigado Ai, essa aqui deu bastante grana, cara Deixa eu dar uma subidinha aqui Pra dar uma olhada O que que tem aqui em cima Nada Vocês me fizeram subir à toa Muito obrigado E aqui, será que tem alguma coisa? Não Vamos lá pra fenda logo, então Vamos Vem, Elizabeth E se eu fizer isso, esse, uh, sabotagem Todas suas patentes Todas elas, Sr. Hink Agora, por que o profe quer esses dois mortos? Por mesma razão, a senhora Comstock está mortada A criança E por que ele quer eu fazer isso? Porque apenas você pode fazer isso parecer um accidente I don't think that's the real Lady Comstock I think she's... I think she's a combination of herself And my feelings towards her What do you mean? I'm just so angry At her and at my father I think she's her, but she's also partly me I'm not even sure I understand it myself Pois é Eu também não tô te entendendo Mas vamos dar uma legenda nesse voxofone Só sei que aquilo que ele falou ali O Comstock quer que duas pessoas sejam mortas Duas pessoas só pode ser os Lutas, né? Mas vamos dar uma legenda Esse voxofone aqui diz basicamente que O Comstock precisava de um... Precisava de uma criança pra manter o trono Em Colômbia Senão ela se destruiria Alguma coisa assim Onde é que é o próximo objetivo? Vá até a última fenda A última fenda que vai ser doida, véi Eita porra Beleza Ah, mais fantasmas, véi Não morre Die Sai, mulher Sai, mulher Tu não tá querendo me ajudar, mulher É, dá munição aí, porra Um morto a menos Só tô usando a shotgun Eu até que tenho bastante munição Ai, cara Vou morrer, meu Vou morrer, meu Tem uma porta aqui, cara Ainda não dá pra entrar nela Sai pra lá, morto Tudo não passa de uma ilusão É, dá pra vasculhar cadáver Tipo, no Bioshock Infinite Tem vários momentos que eu quase morro E eu nem percebo, tá ligado? Caralho, barulho Esse barulho é bem bizarro, cara Para, cadáver Meu Deus, vou morrer Vou morrer Eu vou morrer, mulher Tá, cadê a mulher, cara? Quero dar tiro na mulher Eu acho que ela não para de trazer os carinhas Eu tenho que matar ela logo Cadê ela? E se eu matar ela, eles morrem de uma vez Obrigado Muito obrigada Morra, meu Deus Por que que ela não atravessa pra baixo Pra eu matar ela, cara? Vem cá, mulher, vem Morre logo Morre logo Caralho, eu vou morrer de novo Meu Deus, meu Deus Cadê ela? Cadê ela? Aqui tá ela Morre Não sei, cara Eu tenho algum problema com essas batalhas do Bioshock Peraí, peraí Falta pouco, falta pouco Já morreu, já? Morra Tomara que ela tenha ido de vez agora, cara Meu Deus, esse barulho é infernal, cara Que horror Tá Vamos para a última fenda Tinha aquela porta lá Né? Tá, essa aqui abriu Mas tem uma outra lá Que abriu também Deixa eu dar uma olhadinha rápida Pra ver se eu não perdi alguma coisa, né? Essa porta aqui, eu acho O que? O que é isso? Mais locais infinitos para ir, cara Ah, eu não sei se eu já passei aqui Eu não sei se eu já passei aqui antes, cara Ah, eu não vou aqui, cara Eu não sei Eu acho que eu já passei, sim É um labirinto, velho Banco do profeta, cara Vamos direto ao ponto logo Deixar aquela porta lá pra lá E vamos nessa Última fenda Aí vou eu Aqui tem um elevador Vamos pra outra área, então Uh! O banco do... Nossa, nem dá tempo de ler as coisas, cara Vamos lá Eu tô indo pro lugar certo É que eu já passei por aqui, tá ligado? Quer dizer, um lugar muito parecido com esse, pelo menos Tá Sim, eu já passei por aqui A gente tá voltando, então Tá Peraí, é pra lá? Sempre que eu tô nesse negócio Eu nunca sei Onde é que a seta tá apontando Tá, mas é pra lá Ok, é aqui que temos que ir Vamos entrar aqui, Elizabeth Rumo à última fenda Agora sim A gente deu uma volta inteira Naquele local Estamos de volta Onde a gente começou aquele vídeo Mas aqui estão as pegadas Então estamos chegando perto, velho Eu quero logo sair desse labirinto Tá ligado? Eu quero vazar daqui Então tá Tudo vazio aqui, né? Já vasculhei tudo Então eu posso correr à vontade, cara Pra cá Vamos lá Oh, que coisa boa, cara Correr Simplesmente correr pelo cenário Uh! Pra cá mesmo E aqui estamos Deixa eu só dar uma olhadinha antes aqui, né? Porque aqui é um local novo Não entramos ainda Umas paradas doidas aqui Ainda não Ainda não vou abrir a fenda Só deixa eu dar uma olhadinha naquela sala ali Aí, aqui tem coisa, velho Aqui deve ter coisa Mas nada Nem o equipamento Nem uma Uma infusão Então vamos abrir a fenda Mas vocês dois estão mortos Eu tomo o seu futebol Voxofono Sim, e eu vou abrir a fenda Que eu não esperasse, né, do Bioshock Infinite Pessoas voltando dos mortos Então agora o objetivo é ir Voltar para o portão da casa com estoque Então vamos lá Vou só me guiando aqui Rapidinho pelas setas Eita porra, o que você tá fazendo aqui, cara? Peraí É por aqui, né? Vamos prosseguir logo, vamos lá Sem perder tempo Caralho Eu tô apertando no M E aí E ninguém que conhece a verdade Era melhor morto do que morrer Eu não sou a filha dele Eu só sou um Um espécie Poxa e morta Não, você não é Whisper, escutem-me O que você já passou Ninguém no mundo merece isso Ok Você tá saindo daqui, você sabe? Você nunca vai ter que olhar A melhor coisa que tu poderia fazer mesmo É vazar desse lugar, cara Ele e a Elizabeth Que lugar de maluco, meu Essa Columbia Vamos lá Não Não. Não. De novo, velho. Meu Deus, essa fantasma não me deixa em paz, cara. Que inferno. Será que tem alguma coisa que funciona contra eles? Vamos ver. Pera aí. Se eu acertar, né? Oh, oh, oh. Deixa eu usar esse aqui, ó. Charge. Cadê o charge? Esse aqui. Assalto. Esse aqui é da hora. Uh! Ah, esse aqui é da hora, velho. Eu dei um upgrade nele ainda. Ele tem um dano explosivo agora. Não sei se tá fazendo algum efeito. O cara quase morreu. Nela, funciona? Não. Meu Deus, vou morrer. Vou morrer. Caralho, tô morto. Ah. Eu tô falando pra vocês. Eu não presto atenção na vida, cara. Vocês viram aquilo? Impressão minha. A Elizabeth tava morta na minha frente. Posso ter imaginado coisas. Por um momento, naquele flashback, sei lá. Tá, mulher. Para de chorar aí, cara. Deixa eu te matar rapidão. Isso. Vou só mirar nela de longe, cara. Olha só. Prático. Só não morrer. Olha lá, tá quase morrendo. Meu sofrimento. Vasculhar cadáver. Não, não é ela. Tá, agora podemos entrar ali? Vamos lá. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Comstock usou eu para trazer você de novo. Mas eu trouxe uma versão de você da realidade que eu construí em minha própria cabeça. Ele pretendia te amar, como ele pretendia me amar. Eu não sou o seu irmão. Eu sou o seu víctim. Minhas dias de víctim são terminadas. Nós devemos nos desculpar. Porque tem um muito pior do que você morrer. O profeta me matou. Porque você não vai manter isso. Help me. Se isso é verdade, então por que eu estou vivo? Não. Não em este mundo. Talvez esteja você em outro. Um mundo onde você nunca se encontra. Ou onde eu salvou ele. Eu não sei. Isso é possível? Find out, child. Find out. Ok. Obrigado. Isso foi bem interessante. Então o Comstock matou a esposa dele nessa realidade. Mas veio a esposa dele de outra realidade onde ela nunca conheceu ele. Ou onde ela salvou ele. Não sei. Vamos continuar, cara. Está ficando muito longo isso daqui, cara. Chegamos na casa Comstock. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.